E aí, queridos e queridas, eu sou moça e salvatória, tá com… Ai, que susto. Achei que era mensagem do… Gente, gente… Fala no pi, fala no pi, coloca essa parte. Eu vou ter que colocar o pi? Não tem como? Não, gente, é que eu recebi mensagem de uma outra pessoa. Aí achei que era de um boy, que eu acho que vou ver hoje, né. Mas voltando. E aí, queridos e queridas, eu sou moça e salvatória e tá começando mais um vlog aqui no meu canal. Antes desse vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, que tem vídeo terça e quinta, seis e quinze da tarde. E não esquece também de me seguir em todas as redes sociais, meu amor, tá todos aí na tela. Para de ser preguiçosa, vai me seguir, garota. Eu, hein. Hoje, eu vou numa festa junto com a Cleito, e a gente tá prometendo ficar muito louca, hein. Será se é verdade esse bilhete? Começando os trabalhos de ano. Tá vendo, gente? Não, vou mostrar pra vocês o look dela, que hoje ela tá indo evangélica. Olha aqui, ó. Gente… Indo ali, indo ali. Amiga, indo ali. Ó! Qual é a sua nota pro look da Cleito pra sair hoje? Amor! Amor, olha isso! O povo todo de fora, gente. Cultural, amor. E o seu, Jéssica? Qual que é a sua nota pro look da Cleito? Ai, a nota é pra pagar um pouco. Ai, eu tenho muita de falar, é outra. Não, agora eu preciso da minha nota. Ai, amor! Mas e o que que eu tô indo agora hoje? Ela foi pelada sempre? Gente, a minha nota pro look da Cleito é prostituição. Prostituição é o que vai ter hoje. Muita prostituição, dedo no cu e bruxaria. E gritaria também. E gritaria também. Já tem um no esquema, que se ele estiver lá… Eu vou beijar. Você sabe quem é? Essa festa aí, essa festa… É uma festa de reencontros. É de reencontros, porque é só chegar lá que vem a mensagenzinha. Você tá na festa, tal tal? É, sim! Eu não só amo como adoro. Aí a gente tá fazendo um grande esquentinha, porque olha o que tem aqui em casa. O que é meu estilo? Tropical. Saúl. Saúl com o papo, saúl. Até que eu tô com a parte da… Tá divulgando a música da Rosalía. E befeetor. E befeetor. Cadê esse drink aí, hein? Temos aqui, trinquiche, maçã verde. Maçã verde, bruxinha. O bruxo verde é um bruxo, né? Drink divulgando o Brasil. Que parecem substâncias ilícitas, mas não está batizado, tá bom, gente? Não parece aquelas substâncias, tipo assim, de novo, na boca que fica dentro do tipo de ensaios… Kriptonita. Esse copo tá sabotado. Kriptonita, isso, né? Passa a botada, então… Sérgio, é sério. Isso daqui é Kriptonita, isso daqui é mijo. Meu Deus, amorei, amorei. É uma tarefa, é um humor. Esse ângulo é mijo de mijo. Nossa, como é que fez esse ângulo, gente? Então essa é a visão, Cleiton. Essa é a visão. A visão tem que ser de trás, amor? A visão. A visão. A visão. Amor, não tem visão, porque com o Cudê se avisou o tempo inteiro, amor. Amor, aceita, amor. Ai, que pressa, agachamento. Eu falo com uma experiência própria. Ela tem mais do que eu? Mas é porque ela fez PMMA, não queria falar, não? Ela tem mais de sangue, não tem mais de sangue. Sem o quê? Quando a gente mediu, deu 105. Garota! Amor, aceita, amor. Centímetros de diâmetro do cu, diâmetro do cu. Deve ser do buraco, não. A mansão das bolas, eu também entendi o que ela deu lá. Entendendo, né? É, então, ela tá falando desse mesmo, gente. A minha mãe já entrou a zona leste inteira. Vai tocar muita Doja Cat, vai tocar divas pop. É, hoje é uma festa que toca bastante pop, gente. Daí assim… É pouca! A gente é dos 2000, né, amiga? Eu não sou a Bocô, mas adoro. Houve uma Tenor Swift, uma Lady Gaga… E tá tudo bem. Não, agora a Cleiton vai mostrar meu look, peraí. Gente, tô gravando tudo errado aqui. Mas não vira. Onde é? Ué, Moni, mas já tá porra. Você tem que parar de gravar pra virar. Aqui, você… Não, agora a gente vai mostrar o look da Mona, look emo. Olha, gente, não posei esse look. Aquelas, tô passando com essa mesma camisa. Ai, mas essa camisa é perfeita. Tá na paleta, tá na paleta. Ai, nossa, depois eu tenho que pegar a sua corrente. Verdade, você falou que ia pegar, nem pegou, né, puta? Details, amiga, details. Details, gente. Hoje eu tô indo assim, e não espero ficar sozinha. Voltar pra casa, pelo amor de Deus. Amiga, a gente não pode voltar com o macho pra casa, porque você já sabe… Não dá certo, não dá certo. Quando a gente tentou fazer isso, não deu certo. Porque a gente fica louca, arruma qualquer pessoa lá na balada… Bom, tipo assim, deu meio certo, né. Tipo assim, só que a gente tava cansada, mas o negócio lá… Isso, eu estava cansada, eu fui dormir. Mas a Cleide… Eu e qual, meu amor? Eu fui trocar informações, tá? A Cleide não dá igual, gente. Compartilhar conhecimento. O meu conhecimento, que começa com C. Ela tá igual, ela fala… Ai, eu não aguento fazer nada com ninguém depois da balada. Só loucetada. Podre, podre, podre. Olha, é o seguinte, a gente vai continuar o esquenta. E na hora que a gente estiver saindo, eu volto. É, já já. Que horas são agora, Cleide? São 11h48. 11h48, estamos saindo agora, tá bom. Horário normal de ser contado, perto da meia-noite. Sim, partiu da meia-noite. Agora estamos indo, e é poucas. Um beijo e até já já. Acabamos de chegar no bar. Vamos no baraticinho. Ai, eu amo, gente. Que horas são agora, Cleide? Meia-noite às 5h é muito perto de casa, os Cine Jóias. Tipo assim, vocês não têm noção. Foi 15 minutos, gente. E a Cleide foi bubocando. Eu tô escutando por essa parte aqui. Eu também não, tô me sentindo muito viva. A fila lá fora... Ai, a gente tá imaginando com o camarote no passado. Ai, muito chata. Muito chata, muito chica. Eu amo. Gente, olha, uma coisa assim... Que passa e cai. Muito que boa noite, meus amores. Gente, aqui é muito babado. Ai, quero beber, quero ficar open. Eu também, também. Olha, a gente desceu aqui na pista pra TVHS. Aliás, eu amo vir aqui. Se o Gão não quiser me dar viva, eu vou amar, tá? Eu não só amo como agora. Ai, já cheguei na vibe, já cheguei na vibe. Agora a gente vai começar os trabalhos. Até porque a gente não é obrigada, né? Cleito, a Cleito já tá com... E muito que boa noite, meus amores. Vamos começar os trabalhos, Cleito? Amor, já comecei aqui, amor. Já me preso lá? Gente, eu tô avisando de pouco pra outro. Eu não quero saber se amanhã eu vou estar jogada, pijada e parada em casa. Eu só quero dar um com os seus presos. Eu só não quero ser presos. Dá um com os dois. Gastão é o primário. Gastão é o primário. Eu não tenho faculdade. Vou ficar numa cela normal. Eu não posso. Pelo amor de Deus. Gente, não dá pra ver nada. A gente tem que descer a escada se segurando. É, a gente desceu a escada, tipo, se segurando muito. Porque eu ia até ficar bêbada. A gente já veio calibrada. Ó, eu tô no meu segundo drink. E você também, né? Também, segundo drink. De umzinho já pra enterrar, pô. É, esse vai enterrar. Mulher, pelo amor de Deus. Vai, esse vai. Gente, eu já tô muito louca. Eu não beijei na boca ainda, mas eu quero beijar. Calma amor, ainda nem é uma hora ainda. É, a gente, tipo assim, acaba pra enxergar. Sete, então vai começar agora. A festa vai começar agora. Agora vai começar a prostituição. Pelo amor de Deus, eu venho tomar uma água com o Caio. Ai, eu amo essa muito! É do Alipa? Aham! Estou bebendo o meu drink, o drink da Cleide. Ai, filha, pelo amor de Deus. Eu estou ficando bem, mas tá? Ela fez a transição da Weillie's Island. Juro, tô muito louca já. Não dá nem pra ver essas caras, amor. Não dá nem pra ver, mas é sobre, gente, há poucas. Tem que imaginar, gente, é o lógico. Não dá nem pra ver, gente. Quer dizer, então, o que começou? Amore! Amore, uma hora ainda, olhando desse jeito. Eu não tô nem aí. Amore, você tomou um drink só, o que você tá fazendo? É doido. Muito neném, muito bonitinho. Casou já. A gente só chama aqui um ponto estratégico, camarada. Sabe quando a Bioncê tá fazendo show e tem um ventilador na cara dela? Não, não, eu tô aqui só. Olha aqui. Muito chato, é com a School Beat, só no ventilador. Essa é a última, pelo amor de Deus. Depois dessa, a gente vai embora, pelo amor de Deus. Mas eu ainda não escutei Doja Cat, eu tô lá no segundo lado. Doja Cat, tem que tocar, né? Tudo bem. E o marido de Diamonds, o Senhor Diamonds também. É, eu aceito. E o meu beijão, a solta, aceitadora, aceitadora. Eu vou até prografiar hoje, a pessoa. Aceitadora, a gente até tá prendeu. E você, daí, tá pela conografica! A doido do Judas. Amore, cuidado, meu coitador aí. Tudo bom? O seu beijão é um delício, acho que eu vou deixar beijar de novo. Não tem beijas, vai ser pouca. Você tem que beijar na boca, amore. Tem que vir tomar uma água, só. Tomar uma água, ele tem que tomar uma água, ele tem que ouvir um sol. Aham, veio tomar um drink e ir embora. Aham. Gente, em primeira mão estou com a rainha. Muito bem, amor, muito bem. Se não é ela, belíssima, belíssima. Como que essa é a dona do rolê, amiga? Porque foi tudo essa apresentação. Ai, eu tô um pouco acostumada, assim. Eu acho que... Nada não. Não, amiga, já abriu o rostinho. Sério, velhíssima, velhíssima. Gente, maravilhosa, maravilhosa. Eu já tô tão louca. Você tá curtindo? Ai, eu... Ó, acabei de chegar, amiga. Tô super tranquila. Ai, eu vou te acolher aqui um pouquinho, gente. Eu vou acolher o morceiro. Ai, eu adoro. Pois é, gente, maravilhoso. Ai, vem pra VHS. Vê que tá tudo. Vê que tá tudo. Mas não, mas se pode, só o 100% de estudo. Please, olha amanhã. Não, não, para. Sei que ela tá acompanhando ele. Pagar, olha que batinha. Mas ele é delicinha, né, Zé? A cara de batirra. Ai, para. Você que é lindo. Ai, ai. Prostituição, tá bom, meu amor? Tá gravando aí, amor. É pouca, gente, pra sim. Quais são agora, Cleito? Quais as considerações até agora? Nossa, fiquei com um tom delícia. Que foi o que vocês viram no take anterior, tá bom, gente? Ela pegou aí. É verdade. Eu sou aloprofile, minha vida é privada. Amor, e você é aloprofile? Mas eu não, eu mostro mesmo, eu tô nem vendo. E é poucas. Como que foi? Avalia o beijo pra gente. Ai, uma delícia nossa, foi muito gostoso. Você recomenda? Você que me deixou. Com certeza. E que ele vai aparecer de novo? Oi, tudo bom? Ele vai aparecer de novo, já já. Ai, eu quero deixar ele de novo. Tá muito louca? Ai, não era a parte da Beyoncé agora. Tudo bom. Vamos atrás da Mitrava, pra gente ficar lá com elas? Eu acho que elas estão lá no meio, vamos lá. Ai, cai, cai, caralho, ai, cai, cai, caralho, ai, cai, caralho, ai, cai. E elas se dedicam, né, gata? E muito boa noite, meus amores. Boa. Ai, gente. E muito boa noite. Delícia. É, gata. Meu amigo. É prostituição. Prostituição do Cine Joia. Delícia. Mamãe eu. Mamãe eu. Mamãe eu. Mamãe eu. O pessoal já é meio que alicinado, né? Tá vendo que eles são cinco. Nossa, câmera. Olha que... Eu não sabia que o que era assim. Muito bem, não. Nossa, fiquei muito passada, mano. Muito passada, giro. E continua, e continua, e continua. Prostituição do Cine Joia, prostituição do Cine Joia, eu amo. Corta a câmera, corta a câmera, corta a câmera. Olha lá. Eu já tô avisando a Cleide pra ela pegar o Insta, pra ela pegar o número. Porque a gente fica louca, a gente não pega informação nenhuma dos machos. Se ela beijar ele e for embora... Vocês vão ter que achar aqui no YouTube, gente. Porque eu já falei pra ali atrás. Nossa, que tesão. Sério, eu tô ficando camuscerradora. Sem bris. Não tá dando certo, vou ter que desenhar. Gente, fechamos a balada, vocês não têm noção. A música parando, a gente ir embora, ó. É, a música parando e a gente... Não, é mais assim, aproveitar até o último minuto, né, amor. Lógico, a pessoa acha engraçada... Só acha engraçada que as pessoas, tipo assim, a gente conversando com as pessoas, você gravando, eu não gostei, tá? Meu, eu filmo mesmo, tô nem vendo. Eu não gostei, eu não gostei. Eu não te autorizei. Se você não botou pau, não te preocupa, porra. E tá tudo bem. Pode avisar que tá. E aí, vai ter áster ou nem? Vai ter, não sei. Vem, vem, vem. Vem, vem, Vital Lobbers! Gente, depois eu conto tudo pra vocês, tá bom? Eu vou guardar o celular, porque eu não terminei nem de pagar. Se eu perder, não tô podendo, gente. Beijo! Agora é exatamente 8h21 e eu acabei de chegar em casa, gente. Tipo assim, acabei de chegar mesmo. Primeiro eu passei na casa da Samira, depois eu fui pra Mitrava. Aí eu vim embora. Como é perto de casa, eu falei, não, vou dar uma passada lá, né? Não posso deixar de prestigiar a minha amiga na casa. Aí a Cleito já tinha vindo embora. Aí ela pegou agora e abriu o portão pra mim. Mas tipo assim, o rolê foi tudo. Fiquei louca. Beijei na boca. Filmei, eu bem tranquila, beijando na boca. A gente tava na inverno. Chegou a hora de tirar, né, o babá do rumbi. Ui! Ui! Se tem uma coisa que eu fiz essa noite, foi flertar. Flertei com o cara no palco. Flertei com os moços que estavam em volta da gente. Na balada. Juro, eu estava uma vagabunda. Eu não tava nem vendo. Eu tava fazendo bem se olhar quem. E quando eu pousava em cima da pessoa, eu ficava assim, ó... Você mesmo agora. Você mesmo que eu tô olhando. É isso aí, bora falar. Eu tava assim, gente, uma vagabunda. Eu tava prostituição. Como sempre, né? Minha filha, novidade pra ninguém. Agora eu vou tomar meu banho e vou ir dormir, né? Porque já vai dar oito, sei lá, que horas? Oito e meia? E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho das notificações. Que tá tendo vídeo terça e quinta, seis e quinze da tarde. Não esquece também de me seguir em todas as redes sociais que tá aparecendo aqui na tela. E é isso, gente. Isso foi o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! É isso, né? Vou tomar banho e acabou. É poucas. Tchau! 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 Tchau!